Terça-feira, 22 de julho de 2014. Praia de Santos. Inverno santista, inverno brasileiro. Mas olha, parece até que é uma noite de verão. Pessoal praticando esportes, correndo, jogando bola. É inverno, gente. Mas parece que é verão. Porque também é férias escolares, lógico. E aqui o mar. É sempre legal chegar pertinho aqui pra ouvir o som do mar. Vou chegar bem pertinho. Se você tiver com fones de ouvido, até melhor. Porque você vai ouvir o som em estéreo e dá aquela sensação espacial de estar assim no mar. Que tal? É uma boa experiência, né? Eu gosto. Até quando eu revejo meus vídeos, eu gosto de colocar o fone de ouvido. E a gente ouve todo o ambiente como se estivesse assim... No próprio ambiente, né? Ouvindo. Vou deixar assim, olha. 15 segundos. Tô chegando pertinho do mar. Vou molhar um pouquinho meu tênis aqui, não tem problema. Mas vamos ficar 15 minutos, 15 segundos ouvindo o som do mar. Vou ficar em silêncio só pra vocês escutarem. Então, vamos lá. Legal, né? Olha, o mar... Tô parado aqui. E o mar... Tá avançando. É o vai e vem do mar. Vocês lembram que eu estava ali na areia seca? E o mar tá subindo. É isso aí, gente. É muito legal a experiência de você ficar aqui em contato com o oceano e em contato com o mar. Né? E até de repente chutar aí umas ondinhas, brincar com o mar. Isso aí, muito legal, né? Gente, obrigado por acompanhar aqui o meu blog. E até a próxima.